Esse é o gorilão, ou o rei gorila, o primeiro boss do Bloxfruits. Mas além dos bosses normais, existem os boss rides. Hoje a gente vai estar indo atrás de todos eles e ver o que eles realmente dropam pra gente. Esse aqui é o Sal. Quando ele aparecer, vai aparecer essa mensagem. The Sal is Spanish in the game, e você tem 15 minutos pra derrotar ele. Ele é o primeiro boss ride. Os boss rides, já pra deixar bem claro, tem três situações. Tem um boss ride que a spawna a cada um tempo, que é o caso do Sal aqui. Ou Arlong, né? Vamos chamar assim que... Eu não sei se eu falo Sal errado, ou certo. E a gente tem o que a gente invoca, que a gente pega um item e invoca, que vai ter alguns. Existem outros que eles fazem parte de missões. Esses, como eu já fiz as missões, provavelmente eu não vou conseguir. Então a gente vai descartar eles por enquanto. Mas esse aqui é o Sal, e ele spawna após o servidor... Vamos supor, não tem ninguém no servidor. Você entrou 1h15 pra ele poder spawnar. E ele tem a chance de dropar essa espadona dele aqui, que eu particularmente acho ela linda. Que é a Serra Tubarão. Ah, e ela tem 5% de chance de drop. Esse é o Barba Branca. Ele não tem nenhum drop específico. Mas você simplesmente consegue transformar seu Abisento em V2 com... Derrotando ele. E pra fazer isso, basta você ter Abisento e derrotar ele. E, curiosidade, ele acaba spawnando de 6 em 6 horas. Mas se é a primeira vez que ele spawna, ele spawna nas 4 horas. Quando aparecer pra você, Achievers Run Down, Explaining, Explaining... Você vai encontrar esse carinha aqui, que no caso é o nosso querido... Deixa eu ver o nome dele. Aquele Cursed Capitão. E ele tem de 1 a 2% de chance de dropar uma tocha, que faz com que você... Como eu posso explicar? Pegue uma outra raça, chamado Gol. E ele dropa alguns Ectoplasma. E ele também pode dobrar pra você esse item aqui maravilhoso, que é o casaco espinhoso azul. E também o casaco vermelho, que eu ainda não tenho aqui. A probabilidade desses itens droparem é de 2%. Então, é muito difícil. O próximo Boss Ride da nossa lista, não chega a ser bem um boss, mas é um boss. Eu tô falando nada mais nada menos do que a Factory. Ela aparece a cada 1 hora e meia, e se você derrotar ela, ela vai te dropar uma fruta. A Factory, é isso aqui que você tá vendo. E, tipo assim, você só precisa ficar batendo e destruindo ela aqui, que você vai ganhar uma fruta aleatória. Então, ela é, tipo assim, uma das mais cobiçadas. Porque se você derrotar a Factory, você vai ganhar uma fruta aleatória. E o que que acontece? Você tem 5 minutos pra poder derrotar, e você tem que bater nessa parte amarela. De tantos em tanto tempo, ela cria meio que um escudo, que é esse escudo aqui que vocês estão vendo. Eu não consigo dar mais dano, porque tá, tipo, protegido. Então, quando eu terminar de derrotar, eu vou conseguir uma fruta e, tipo, isso é sensacional. E, assim, se você não conseguir derrotar nesses 5 minutos que tem, Ela, eita, eu esqueci de bater nela, ela recuperou a fita. E se você não conseguir derrotar ela nesses 5 minutos, basicamente, o que que vai acontecer? Ela vai simplesmente fechar e você não vai conseguir ter acesso. Aqui já não é um lugar que você consegue ter acesso. Você, tipo assim, simplesmente você entra por ali e é um lugar que abre quando o tempo fala. E agora, sinceramente, eu tô com medo de talvez não dar certo, porque eu fui fazer uma outra coisa e acabei que não dei nenhum hit nela e ela acabou resetando a vida. Olha só, e a fruta que eu ganhei foi uma fruta da mola. É uma fruta aleatória, pode vir qualquer uma. E eu também ganhei o drop ácido, que é um rifle que você pode conseguir, que basicamente ele tem 10% de chance de você dropar, que é esse itemzinho aqui. Ele é bem maneiro e te deixa parecendo o caçador de fantasma. Muito da hora. E agora eu finalmente vou poder testar uma coisa pra ver se realmente é verdade. O Barba Negra, que é um boss ride que a gente spawna, pra poder spawnar ele a gente precisa encontrar um item chamado Fist. O Fist a gente consegue derrotando Cia Beast, que por sinal eu já tô tentando há 4 horas. Já devo ter derrotado umas 15 Cia Beast e nada. Não tive essa sorte, já tive outras vezes e consegui o Fist. A outra maneira é após 4 horas que o servidor iniciou, se ninguém pegou nada no baú, você tem 100% de chance de pegar no primeiro baú. É o que tá escrito lá, não sei se é verdade, e ó, vocês podem ver que eu basicamente já apareceu uma Factory, que a Factory acontece a cada uma hora e meia. Então uma Factory, duas Factory, três Factories, ou seja, já estamos aqui no mínimo 4 horas e meia e eu vou pegar o baú e... É, realmente não funcionou, mas eu vou tentar pegar outros baú e ver se existe essa sancha. Eu sei que pode vir no baú, mas eu achava que era no primeiro. Bom, vou ficar pegando o baú, porque se não dá Cia Beast eu já desisti. E olha aqui em cima o que eu acabei de pegar, isso mesmo, o Fist of Darkness. O item que a gente usa pra invocar o Barba Negra. E pra você invocá-lo, basta você ter o Fist of Darkness e encostar perto daquela pedra. Você tem que estar com o Fist of Darkness na sua mão. Lembrando, ele tem 2% de chance de dropar o único item mítico do Blocks Fruits, que no caso é o Casaco Escuro, que é o item que ele pode acabar dropando. Além de que ele dropa também um Fragmento Escuro, isso é 100% de certeza, e mais 1.500 Fragmentos. Então agora chegou o momento da gente ver como é que isso funciona. É só chegar perto e agora a gente tem 5 minutos pra derrotar o Barba Negra. E não menos muito importante, a gente não pode esquecer do último Boss Ride do Segundo Mundo, que no caso a gente tá falando do Lau, né? Pra você conseguir invocar ele, você vai ter que gastar um pouquinho de Fragmento. Aqui na Ilha das Rides, em cima do Smoke, né? Vocês podem ver que ele tá aqui. Tem essa passagem aqui. Vindo, você vai encontrar esse NPC aqui, que é o Wired Tamic. Você falando com ele, ele vai falar que tem um negócio ali, tá? Os microchips, você vai poder trocar esse microchip com ele, que vai tá te custando mil fragmentos. Você pode comprar infinitamente quantas vezes você quiser esse microchip aqui, tá? Você pode comprar quantas vezes você quiser. Tendo fragmentos, você pode comprar. E não dá pra trocar por fruta, tá? Depois disso, você vai vir aqui em cima. E aqui, você vai encontrar esse local, né? Então, tipo, você pode ver que é uma maracutaia em cima de uma maracutaia. E aqui, nesse local, vai ser onde você vai conseguir invocar o Lau. E pra ir nessa missão com você, você pode chamar mais quatro pessoas. Diferente na Ride, que é você em mais três, aqui é você em mais quatro. Então, é só você tá clicando aqui, que você vai tá vindo pro laboratório. O Lau, ele tem a probabilidade de 100% de dropar o capacete dele, né? Que é basicamente isso daqui, né? 100%. E você ainda pode pegar a Coco, que é a espada dele, que tem 10% de chance de drop. Ele ainda tem a chance de dropar o Core Brain, né? E o que é o que você usa pra poder virar o nosso queridíssimo e digníssimo ciborgue. E esse aqui é ele, ó. Bonito! Ai! E agressivo. Aqui no terceiro mundo, não existem muitos Ride Boss. A gente tem apenas alguns. Muita gente vai falar do boss lá que a gente derrota pra pegar a Tuxita, mas ele não é considerado um Ride Boss. Você precisa fazer uma quest, mas ele não é um Ride Boss. Ele sempre spawna com o servidor, igual o Shanks do primeiro mundo. Então eles não são Ride Boss. São apenas bosses que você faz uma quest pra poder tá liberando e tendo acesso. O primeiro que a gente tem, a gente basicamente consegue derrotar ele ou invocar ele em qualquer momento, é o Hippie Indra. Que a gente invoca ele aqui nesse castelo. Pra poder fazer isso, existe algumas maneiras que você consegue pra obter esse itemzinho aqui, que é o God Calice. Que é o Calice pra você poder tá invocando ele. É você falando com o Elite Raulter, que você pode conseguir o Calice dele. Basta você aceitar a missão. Você não precisa aceitar a missão, mas assim fica bem mais fácil. E a cada 10 minutos, um Elite Boss vai aparecer. Depois disso que você pegou a missão, você fala com ele de novo. E aqui ele vai falar pra você exatamente qual ilha ele tá. Então no caso ele tá na Hydra Island. Então basta você pegar o portal. Eles sempre tão nas ilhas que tem o portal. Ou eles... Na verdade eles tem 3 ilhas que ele pode estar. Na tartaruga, na ilha da Hydra e na ilha da árvore. Mas no caso ele tá na Hydra. Depois é só você vir pra cá e sair procurando. Se você derrotar ele, existe uma grande probabilidade de você conseguir o Calice. A outra opção é você pegando os baús. Igual acontece com o Barba Negra. Você também pode derrotar a Seabiste. E esses são os métodos que você consegue. Mas pra você invocar o Ripindra não é tão simples assim. Porque você ainda precisa fazer algumas outras coisas antes de simplesmente invocar ele. Você vai precisar dos 3 Hakis lendários. Então eu já tô com o vermelho. Então é só ativar o Haki e pisar aqui em cima. Quando você pisar, quer dizer que tá ativo. E que você pode enfrentar ali o Raid Boss. E os Hakis que você vai precisar são basicamente aqui os 3 últimos, né? Se eu não me engano. Que é o Snow, o Puri e o Winter. Que são aí os Hakis que você vai precisar. São esses 3 aqui. O 11, o 12 e o 13. A outra cor de Haki, ela fica aqui em cima do castelo. E você pode pegar a cor rosa e vir ativar aqui em cima. A última cor fica atrás desse pilar, ó. Ali tá a entrada. A última cor fica aqui. Todos eles podem ser ativados pelo mesmo player. Se uma pessoa entrar e ativar e você ficar no servidor, vai ficar ativo. E é só simplesmente você depois ter o Cálice. Se você só tiver o Cálice, você não consegue invocar. Então você ainda precisa de todas as cores de Haki. Depois disso é só você chegar nesse pilar aqui. E o RIP Indra foi invocado. E ele tem chance de dropar alguns itens que são muito interessantes pra todos nós, né? Que é o que todo mundo quer. O primeiro item que, vamos dizer assim, é o mais fácil, o mais comum de vir. A gente tá falando nada mais, nada menos do que o chapeuzinho dele. Cadê? Que é esse daqui, ó. Que é o Elmo da Valkyria, que sempre vem, se eu não me engano. E depois a gente tem, acho que, 5% de chance de dropar a Mini Ouro. Que é essa adagazinha, que é a adaga negra, que é muito difícil de dropar. E, cara, é isso. Ele tem muita vida e ele é muito perigoso. Sai, RIP Indra! Você é muito mau! Cara, olha como ele vem, cara. Agora chegou a hora do nosso queridíssimo Katakuri. Que dá um trabalheira na pega. Basicamente, você precisa derrotar 500 NPCs. No caso, é só você falar com esse cara, o Drip Mama. Vocês vão ver que faltam 6 restantes. Ele fica bem aqui, ó. Nessa ilha, né? Na ilha do Bolo, né? Não é na ilha do Bolo, é na ilha do Sorvete. Não, o Sorvete é da Big Mom. É nessa ilha aqui. É a ilha do Pirulito, ó. Tem uns docinhos aqui. E, mano, só vale qualquer personagem que tá aqui nessa ilha, tá certo? Então, ó. Vocês vão ver aqui agora. Você pode derrotar qualquer um. Eu vou derrotar esses daqui, né? Porque eu sou daquele jeito, né? Daqueles piques. E depois disso, eu já vou tá apto a ativar o portal pra poder enfrentar o Katakuri, né? Poder tá derrotando aí. Então, só derrotar aqui. E a gente consegue pro nosso próximo Boss Ride, né? Se eu falar com ele aqui, basicamente, ó. Na hora que eu falar, ele já vai, ó. Se eu quiser spawnar sim. Aqui também é o que você faz com o Calice, né? Pra você pegar o... Despertar... Eu esqueci o nome. A Moshi. Mas pra você despertar a Moshi, você precisa do Candy Calice, lá. Do Chocolate Calice, que é o outro Calice. Então, tipo assim, acaba meio que sendo o mesmo Boss, né? Vamos dizer assim. Então, não faz muita diferença. Eu só teria que pegar o Calice aí. Mas, né? Você pode fazer. E se eu clicar em sim aqui, a gente vai tá spawnando o nosso querido Katakuri. Vai abrir uma dimensão aqui atrás, ó. A gente vai ser teleportado. E aqui a gente tá na dimensão dos espelhos, né? Que isso aqui, ó. Vocês podem ver. Eita, pega. Por que que... Oxi. Por que que ele tá assim? Deixa eu tirar uma fotona dele. Que isso aqui não é bobo, não, véi. E daí ele tá aqui. Maladão pra gente. Ele tem chance de dropar esse tridente dele, né? Que tem 5% de chance. Ele dropa também aquele cachecol também, que não é 5%. Eu não sei a probabilidade dele. Eu não sei a probabilidade dele. E ele também, né? Dropa pra gente o... Cadê, 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 cadê? O fractal do espelho. Então, se você quiser, tá aí. Antes de falar qualquer coisa, eu me lembrei. Ainda tem o Katakuri lá com a Moshi Despertada. Então, quando você pega o Calice de Chocolate, ele vem com a Moshi Despertada, que é mais difícil. Mas, é a mesma coisa. Então, né? A única diferença é que você derrotando, você pega a Moshi Despertada. Bom, a outra coisa... Você pega a Despertada, não. Você libera pra poder despertar. Você ganha a chave pra você poder ir lá trocar com o cara pra poder comprar os negócios avançados pra poder fazer a Ride. Acho que entendeu. Acho que entendeu. Tem um vídeo explicando melhor sobre isso. E, bom, esse aqui é o Boss Ride mais complicado. Por quê? Porque é o seguinte. Ele, diferente dos outros, você não pode fazer nada. Como assim? Pra você conseguir invocar o próximo Boss Ride, a gente tá falando do Soul Reaper. E pra você invocar ele, você vai precisar de Soul. E pra você conseguir Soul, basta você derrotar qualquer NPC que tá aqui nessa ilha, né? Nessa ilha, você pode ver, ó. Não é toda vez que dropa, obviamente. Mas, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vai dropar, ó. A gente consegue ossos. Com esses ossos, a gente troca com esse NPC. E por que eu falei que é tão complicado? Porque a gente só pode fazer isso a cada duas horas. A cada duas horas, a gente tem 10 tentativas. Cada tentativa custa 50 de ossos. Ou seja, a cada duas horas, a gente tem que ter farmado 500 ossos pra poder tentar. Eu, no caso, eu tenho 1800. Então, tipo assim, eu posso tentar mais três vezes, só que eu tenho que esperar duas horas. Então, eu tentei agora, tenho que esperar mais duas. E por assim vai. E cada tentativa, como eu falei, é 50 de bônus. E essas tentativas é tipo uma roleta. Pode ser que, no meu caso agora, veio o dobro de XP. Pode vir outras coisas também, como pode vir item, pode vir money, pode vir fragmento. Se você já tem os itens, aí não vem os itens. Mas se você nunca pegou os itens, vai vir os itens. Então, tipo assim, a gente tem que ficar tentando até vir uma essência de fogo. Um item diferente aqui, que vai aparecer aqui no nosso inventário. Por isso que é mais complicado. Porque, por exemplo, o Katakuri, você consegue ficar farmando ali no tempo e uma hora vai vir, né? O Rip Indra, você consegue ficar derrotando ali os Elite Boss pra conseguir. Agora, o seu Reaper, você tem que ficar tentando até ele spawnar. Que isso é o mais difícil. Até você conseguir o item, né? Então, isso é o mais complicado de tudo. Por exemplo, eu já tentei agora e eu não tenho mais nenhum osso pra poder tentar. Triste. É, família, acho que a gente venceu. Eu tô com o God Calice e eu tô com a essência amaldiçoada. Que é essa essência que vai fazer com que a gente consiga spawnar aí o nosso Boss Ride. Então, pra poder fazer isso, basta a gente pegar a essência, né? Que é esse item. Ele serve também pra você pegar o Dragon Brief. Não, Dragon Claw V2, né? E, mano, enfim. Você conseguiu, você vai encostar nesse negócio aqui. E nisso, é só você vir aqui pra parte de trás do castelo. E, se você vir até este lugar maravilhoso, você encontrará ele. Ele mesmo. Olha ali, olha ali. Olha que coisa mais linda. O Soul Reaper. Que ele vai dropar a foice, né? Na verdade, pra você conseguir com que ele drope a foice, aí já é um pouquinho mais complicado. Eu mesmo tive muito azar. Mas é um item místico aí, né? Que tem 5% de chance de drop. E ele também tem 100% de chance de dropar o Holy Crown, né? Que, no caso aqui, é o nosso... É o chapeuzinho, que é esse aqui, a Coroa Sagrada. E, mano, é isso. Esses são todos os Boss Rides que existem aqui no Block Street. Na verdade, tem alguns. Mas, assim, tem mais alguns, mas, né? E, mano, comentem aí. Qual de vocês, que vocês acham o mais forte de todos?